Pois é, nos encontramos aqui na unidade do Corpo de Bombeiros em Teófilo Outono e os trabalhos por aqui não param. Pandemia, mas a rotina aqui não sofre alteração, mesmo batidão, o trabalho é muito grande. Inclusive, nas últimas horas, atendimento de acidente de ocorrência, lá na região de Carlos Chagas, o Sargento Néres e sua equipe se deslocou até aquele local e fala pra gente nesse momento. Sargento Néres, qual foi o teor dessa ocorrência? Nós fomos solicitados aqui pra atender uma ocorrência onde envolvia dois caminhões, um da Barreto Noman e do Frigo Olífico, Frigo Oeste. No local lá, as vítimas já haviam sido socorridas pelo SAMU de Carlos Chagas, não havia vítima presa às ferragens. Foi uma colisão traseira do caminhão do Frigo Oeste contra o caminhão do Barreto Noman. O que teria ocasionado essa colisão traseira, Sargento? Segundo a testemunha, na hora lá havia um incêndio na vegetação próximo da pista, com a fumaça numa curva, o caminhão da Frigo Oeste não viu o caminhão da Barreto Noman à frente, colidindo a sua traseira. É o perigo de colocar fogo em vegetação às margens da BR, né, Sargento? Com certeza, né? A fumaça aí, no caso, atrapalha a visibilidade dos condutores. O SAMU que prestou o socorro, é equipe daqui ou de lá de Carlos Chagas? A equipe de Carlos Chagas. Agora, em relação às últimas horas de trabalho, né? Vamos colocar aqui as últimas 72 horas. O senhor também acompanhou um acidente que, próximo ao perímetro urbano, na BR-418, onde duas vítimas fatais saíram desse acidente. Como é que foi a ação do bombeiro nesse caso? É positivo. Houve um acidente no dia 8, né, quinta-feira passada, onde que houve a colisão entre dois veículos. Um veículo seguia sentido Carlos Chagas e o outro de Carlos Chagas sentido Teoflotone. Segundo, o condutor do veículo que seguia sentido Carlos Chagas, é uma palha quente, um Honda Fit, veio rodando e comediu contra o seu veículo. Isso, segundo ele, havia chovido no local, a pista estava molhada. Nesse acidente houve quatro vítimas, sendo duas fatais e duas de ferimento. Vocês fizeram algum trabalho naquele caso em especial? Não, as vítimas não ficaram presas às ferragens e as duas vítimas de ferimento foram conduzidas pelo SAMU ao Hospital Santa Rosária. Para finalizar, quando você sai e empresta algum atendimento, quando chega que tem algum processo diferente com a viatura? Sim, é feita uma sepsia na viatura e nas vestes da gente. A viatura entra pelo portão lateral, pelo fundo, pela garagem, para fazer essa sepsia. Muito obrigado, está aí, portanto, Sargento Neres, Corpo de Bombeiros, Teoflotone. O trabalho não para, pandemia, muito serviço. Da mesma forma, mantida a rotina de trabalho dura, pesada, dos homens do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Teoflotone. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto